Você sofre de rouquidão com frequência? E às vezes a rouquidão é somente naquele dia, você foi pra um show, pra uma balada, com estágio de futebol, gritou um monte e voltou rouco? Ou então, às vezes você trabalha a semana inteira, lá na sexta-feira piora, ou aquele dia que foi muito exaustivo, falou bastante, também deu rouquidão? Ou então não, não tem a ver com a voz, não tá falando muito, mas você está resfriado e também perceber que a tua voz piorou, também está associado às vezes a dor de garganta e a tosse. Normalmente essa tosse pode vir tosse seca e às vezes pode vir com secreção. Então provavelmente você está sofrendo de laringite. Nesse vídeo eu vou te contar um pouco mais sobre essa doença, como você pode investigar o que está acontecendo com você e claro, algumas opções de tratamento também. Sou o Dr. Paulo Mendes Jr., sou médico otorrino-anigologista. O médico otorrino é o médico do ouvido, nariz e garganta, e é o médico que vai te ajudar nas queixas da voz. Então primeiramente vou explicar onde fica a laringe para você entender um pouco mais, tá bom? Então vamos lá, aqui é a região nasal, aqui é a região da boca, até a língua, aqui na região de trás é a região da faringe. Começa com a rinofaringe, orofaringe e a hipofaringe. E na hipofaringe tem aqui as cordas vocais, ou seja, a laringe, pessoal. Então ao movimento de você falar, relaxar a garganta, respirar, isso vai vibrar duas cordas vocais, que é de um lado e de outro, tá? Elas vão se movimentando a forma que você vai falando e respirando, isso vai vibrando uma mucosa ali, isso vai gerando a tua voz. Então é importante você entender, se você tiver alteração na tua voz, tá mais rouca, tá mais fina, ou não tem voz nenhuma, é importante você fazer o quê? Ficar quieto, pessoal, repousar a garganta, tá? Se você tiver rouco e continuar a falar no mesmo ritmo que você faz no seu trabalho, ou em casa, ou seja, em algum momento, você vai continuar provocando lesão. Seria o mesmo raciocínio, se você machuca o ombro, o joelho, alguma parte do corpo, o que é orientado para você imobilizar, ou seja, não ficar mexendo aquele membro, machuca o ombro, você vai colocar uma tipoia para parar. Se você tem machuca com a tua perna, ou usa uma muleta, ou fica em uma cadeira e roda, ou deitado. Seria a mesma ideia da voz. Se a voz não está legal, fique o quê? Quieto, tá? É importante também, associadamente ao diminuir a fala, também tomar muita água, hidratar as cordas vocais. Dessa forma, vai diminuir também o atrito que se forma ao falar, que a prega vocal fica batendo numa na outra, continuamente ao falar. Então, se você tiver o costume de tomar bastante água, isso vai ajudar a hidratar e diminuir esse atrito direto da corda vocal. Também você pode fazer, uma dica legal, se você tiver a possibilidade também de ter o inalador, você pode ir fazer a inalação com soro fisiológico. Seria bem interessante, você pode encher aquele copinho de soro fisiológico, e fazer a inalação e ficar por aquele período. Você vai ver que você pode fazer uma, duas vezes ao dia, principalmente se você tiver que fazer uma palestra, ou exigir um pouco a tua voz, ou trabalhar, você pode fazer um pouco antes, e às vezes durante o processo, tá? Importante também você perceber quando que você fica rouco. É somente em momentos de resfriados, que pode acontecer sim, o resfriado pode atingir sim a corda vocal, ou então em momentos que você fala muito, você exigiu da tua voz, principalmente pessoas que trabalham em um ambiente que exige a voz, ou seja, telemarketing, vendedor, professor, palestrante, ou seja, até o médico, que fala bastante também aqui no YouTube, e no consultório também pode ter rouquidão. Se você observa naquele dia que você exagerou, ou foi numa balada, ou no final da semana, lá por sexta-feira, você teve rouquidões, observe, provavelmente não vai ser um quadro infeccioso, tá? Esse quadro não vai precisar de um antibiótico, ou anti-inflamatório, por exemplo, a princípio, tá? Mas pode ser necessário o quê? Fazer o repouso vocal, tomar água, e também fazer exercícios, acompanhar uma fonoaudióloga, tá? Se a professora, digamos, vai exercitar a tua musculatura, do teu pescoço, se você não fizer isso, e tá sempre tendo sintoma de rouquidão, ou seja, de laringite, ficar recorrente, você pode provocar uma lesão na corda vocal, chamado de calo nas cordas vocais. Você já deve ter visto falar, até tem um vídeo que eu explico certinho pra você sobre o calo nas cordas vocais, vou deixar o link aqui embaixo pra você. Pode complementar se você observa que a rouquidão tá sendo muito frequente ao falar muito, tá? Pode acontecer isso com você. Então, você vai evitar o calo nas cordas vocais, o pólipo da corda vocal, que às vezes forma um pequeno sangramento na corda vocal, ele vai diminuir essa sensação, tá sempre ficando rouco, sempre ficando rouco, às vezes uma voz mais soprosa, assim, é importante? Então, você avaliar com o médico otorrino. Qual é o exame que esse médico otorrino vai te fazer? Chamado de laringoscopia. É o exame tranquilo, não vejo um maior problema. Às vezes, um ou outro paciente pode sentir náuseas. Importante, talvez você ida ao médico otorrino sem ingerir alimentos umas 3, 4 horas antes. Seria o ideal pra você diminuir essa sensação, né? Ele vai pegar como? Vai ficar o paciente sentado no consultório mesmo, tá? O paciente fica inclinado um pouco pra frente, esse médico vai puxar a língua pra fora, ficar segurando e vai introduzir uma câmera que não dói em nenhum momento, tá? E essa câmera tem uma luz na ponta e uma câmera mesmo. Ou seja, ele vai conseguir ver com essa luz lá dentro da garganta. Seria a ideia do quê? Colocar a câmera aqui, ó, e ver lá dentro, tá? Toda essa região iluminada com uma câmera. E você consegue projetar isso numa tela do computador ou da televisão. Às vezes, até mostrar para o paciente também como está essa corda vocal. E esse paciente fazer alguns movimentos de fonação. A palavra iiii, respira. Pode fazer um movimento de uma agudização, fazer o iiii, voltar o iiii, o mais grosso. Ele pode fazer esses movimentos também pra gente ver como que está sendo a vibração dessa corda vocal. Então, além de você procurar o médico torrino, ele vai fazer esse exame pra você. Dessa forma, ele vai te orientar qual é o melhor caminho de tratamento. Que pode ser medicações, anti-inflamatórias, às vezes vai desinflamar essa laringite. Também pode ser utilizado mucolítico, se ele observar que tem um pouquinho de secreção ali na região da corda vocal, ele pode sugerir pra você também. E às vezes, se tiver algum quadro infeccioso associado, pode ser indicado também o antibiótico. A grande maioria da laringite é viral ou por abuso vocal. Ou seja, não vai precisar do antibiótico. Então, se você tiver rouco, dificilmente alguém vai te indicar o antibiótico. Claro, na avaliação clínica, na avaliação do consultório, isso vai ser diferenciado. Então, se você não consegue passar em consulta presencial, tem as opções hoje da consulta online por telemedicina, que podem ajudar a tirar algumas dúvidas, orientações, também é uma possibilidade. E além disso, esse médium vai observar duas outras coisas nesse exame. Vê se não tem alguma alteração que propicia esse paciente ter mais roquidões, ou seja, laringite. Como eu falei pra vocês, pode ser alguma alteração na corda vocal, pólipo, calo, cisto na corda vocal. E pode ser orientado mais especificamente a terapia com fonoaudiólogo, às vezes até uma cirurgia, tá? Ou então também, esse médico tem que observar também, e o paciente relatar pra ele, se ele não tem o refluxo gastroesofágico. O que significa isso? Que é o ácido do estômago que sobe, tá a garganta e queima. Dessa forma, pode dar pigarro, tosse seca, roquidão, e parece uma coisa presa, que não desce, não sobe. Então, imagine aquela pessoa que trabalha falando bastante, tem um ácido subindo na garganta, queimando ali, e a pessoa tá toda hora pigarreando. Vai acontecer o quê? Provocar mais lesões, e ela vai ter mais episódios de laringite também, tá? Claro, aquelas pessoas que abusam no cigarro, bebida alcoólica, bebidas gasificadas, como refrigerantes, água com gás, e também alimentos que tenham muita gordura e fritura, e também cafeína, vai favorecer a machucar mais essa corda vocal. Então, é importante vocês saberem, então, o quê? Procurar o médico otorrino, fazer o exame da laringoscopia, fazer o tratamento indicado após essa situação. Se você observa que tá tendo roquidão sempre ao trabalhar, ao falar muito, procurar uma fonoaudióloga pra fazer exercícios da voz, pra fortalecer essa musculatura, que é músculo, pra evitar essas roquidões com frequência, pessoal. E aí, acharam interessante esse vídeo? Espero que sim. Se você achou interessante, tô aguardando tua curtida, se inscreve aqui no canal, quero que você me ajude a trocar essa plaquinha prateada pra ser aquela plaquinha dourada de um milhão de inscritos. Só você pode me ajudar e compartilhe com alguém do trabalho, em casa, que está sofrendo sempre com roquidão, ou seja, tá sempre tendo laringite. Pessoal, agradeço vocês pela atenção, espero vocês no próximo vídeo. Um abraço, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri